Olá! E você vai ver hoje no TV Esportes. Juventude venceu as paulistas nos pênaltis e conquistou a vaga na segunda divisão do Brasileirão Feminino. Santa Maria Soldiers conquista octacampeonato gaúcho de futebol americano. E ainda vamos conversar com Paulo Silva. Saber tudo sobre a Maratona de Porto Alegre que se realizará no próximo domingo. Maratona de Porto Alegre. Muito bem, gente. Está de volta. Estamos aí ao vivo. Deu uma travadinha ali na vinheta, mas nós estamos aí. Maravilha! Bom, a gente vai destacar a Maratona de Porto Alegre. Exatamente. A Maratona de Porto Alegre começa... Começa não, né? Vai acontecer aí no próximo final de semana. Começa e termina, mas vai acontecer no próximo final de semana. E quem está comigo aqui para falar sobre ela é ele sempre, o Paulo Silva. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo certo? Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. E, se me permitir, eu vou fazer uma pequena observação. atribuição até pela quantidade de países que nós teremos nesse final de semana em Porto Alegre participando da 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Exatamente. 16 países, né? Então, assim, são poucas maratonas no mundo que tem essa quantidade de países participando, além de todos os estados brasileiros presentes nessa 38ª edição. Maravilha! Exatamente. Foi eu. Eu falei Maratona de Porto Alegre, tem a Maratona Internacional de Porto Alegre. Bom, está tudo organizado? Como é que está a expectativa? Essa semana aí, também de muito trabalho. Hoje, eu sei que tu vieste agora de manhã uma visita ali à EPTC, né? EPTC para saber sobre as questões de trânsito e tudo mais, uma reunião, né? Como é que está essa questão? Essa reunião acontece há alguns anos, assim, a EPTC faz, digamos assim, toda a programação do que vai acontecer no domingo durante a maratona, né? São muitos detalhes, são colocados 2 mil cones, por exemplo, para ter uma ideia, né? Além de 240 agentes de trânsito, existe uma série de alterações no trânsito da cidade, mas as principais cidades do mundo têm a sua maratona e acontece dessa maneira. Ele sempre faz essa reunião, foi, teve a participação bem intensa de todas as entidades, os órgãos municipais envolvidos na organização, nessa parceria da prefeitura conosco, né? Nessa realização. E as coisas estão, assim, se encaminhando e também tenho que salientar aqui, tenho que divulgar, certamente tu vai falar, mas vai me perguntar. Pode falar, tranquilo. Que é, nós teremos, digamos assim, algo inédito, que é uma transmissão ao vivo da maratona, através da TVE, numa parceria com a TV Brasil e o canal do YouTube da Olimpos, uma transmissão para todo o Brasil ao vivo, né? E para todo mundo no canal do YouTube. Então, isso aí é algo inédito e importante e a cada ano, assim, vai mostrando que a maratona vai se solidificando, vai se fortalecendo, vai criando, digamos assim, uma representatividade maior para todos os participantes. É, ela já é, né? A 38ª, não é para, não é para, são poucas, são poucas com tanto, com algo tão longo. Bom, lembrando, né? A maratona, ela vai acontecer, a gente está falando, né? A maratona internacional tem a questão do domingo, né? Que o domingo que vai acontecer o grande evento, mas ela, na verdade, tem diversos eventos, né? Vamos dizer assim, ela terá ali, vai ser uma sequência, né? Sábado e domingo, o pessoal aqui em Porto Alegre respirando, vamos dizer assim, corrida, né? Isso dá para... O que está sendo programado para esse final de semana aí, do dia 13 ao dia 4 de junho? O que o pessoal pode esperar? É importante falar que esse ano nós estaremos fazendo a maior maratona de todas as suas edições até agora realizadas. Serão 16 mil inscritos, 16 mil inscritos, superamos o ano passado, que eram 15 mil. E nós teremos, no sábado, às 7 horas da manhã, a largada da Rústica, corrida de 7 quilômetros, que tem uma participação de mais de 2 mil corredores. Às 7 e 10 tem a largada da meia-maratona, que tem um pouco mais de 5 mil corredores. E depois, às 11 horas, a maratoninha, que é uma prova infantil, que realmente é algo assim, muito diferenciado, que é um incentivo para aqueles novos, futuros atletas, né? Então, isso é no sábado. E aí, no domingo, nós teremos a maratona com quase 6 mil participantes, só dos 42, 195 metros, que é a distância da maratona. Então, a gente está, digamos assim, procurando se apegar a todos os detalhes, para, digamos, que aconteça da melhor maneira possível esse evento no final de semana. Mas, na quarta-feira, a partir das 10, quarta, quinta e sexta, das 10 às 20, e, no sábado, das 10 às 19, no Barra Shopping Sul, acontece a entrega dos kits, dos chips, com uma feira da maratona, que eu sempre defino com a Feira da Maratona Internacional de Porto Alegre como um espaço que nós fazemos nessa feira, num espaço de primeiro mundo, assim, é um espaço gigantesco, né, com 32 expositores, onde estarão, assim, acontecendo essas entregas dos kits de cada um dos participantes a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira. Bom, como tu disseste, né, são 16 mil inscritos, a gente, vale ressaltar que eventos como esse, além, claro, de incentivar o esporte, trazer o esporte, trazer a sua visibilidade, ele movimenta economicamente, né? É importante salientar isso também, né, Paulo? Porque eles são 16 mil pessoas que vão estar circulando pela cidade, muitas de fora de Porto Alegre, muitas, são milhares de fora de Porto Alegre, inclusive atletas internacionais que estarão também na, vamos dizer assim, no pelotão de frente também, né, Paulo? Isso é importante salientar, né? Nós teremos aqui os países africanos, que qualquer maratona do mundo, os africanos são destaque, né, em qualquer jogo olímpico que tenha, nos jogos olímpicos sempre os africanos são destaque nas corridas de longa distância, e, assim, é importante isso que você falou da economia, nós realizamos uma pesquisa com os 16 mil inscritos, e nós chegamos a 67% dos participantes da maratona, 67% desses participantes são de fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, imagina o que isso movimenta, hotel lotado, né, o transporte, alimentação, restaurantes e tal, então, tudo isso realmente cria um clima propício para que a maratona aconteça, como eu já disse anteriormente, as principais maratonas do mundo têm o seu dia, os principais países do mundo têm o dia da sua maratona. E agora, os dias 13 e 14, nós teremos a nossa maratona. Eu, inclusive, conheço o pessoal do Paraná, que está vindo para correr em Porto Alegre. Todos os estados brasileiros aqui representados. Bom, bacana. Bom, só lembrando, né, a largada, então, é no Barra Shopping Sul, iniciando às 7 horas de domingo, né, a gente vai pegar o domingo mais exatamente assim, iniciando no domingo às 7 horas, às 6 horas e 55 tem o cadeirantes, deficientes visuais, especiais, então, tem toda essa participação, a entrega dos kits, então, a partir do dia 31 de maio, quarta-feira. É isso aí. Bom, Paulo, a gente tem algumas informações, a gente está vendo algum mapa justamente aí dessas alterações no trânsito, da maratona em si, né. Alguma informação que a gente deixou de falar, eu queria que o pessoal convidasse, como é que está a questão, as inscrições estão encerradas, assim, para finalizar o nosso papo, assim, Paulo. É, inscrições agora, hoje de manhã, o pessoal estava perguntando se ainda tinha como se inscrever, eu falei, olha, nós podemos, nós vamos abrir, isso é importante falar, ao meio-dia do dia 5, segunda-feira, nós vamos abrir a inscrição para 2024. Então, assim, a inscrição está encerrada por uma questão de organização, de preparação, de cada um desses kits individualmente preparados, com o seu kit, com o seu chip, com a sua sacola, a sua bolsa que ele vai receber quando vai retirar o seu material de corrida lá no bar. Então, eu só convido a população que não possa ir para a rua, que assista, né, a partir das 7 horas da manhã de domingo, a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Maravilha. Paulo Silva, coordenador da Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontece aí no próximo final de semana. Muito obrigado e nós estaremos lá, acompanhando a TVE e todos nós. Um grande abraço. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos na parceria aí até domingo. Um abraço. Valeu. Bom, agora a gente vai um pouquinho mais sobre Maratona Internacional de Porto Alegre, porque a gente vai com o serviço da Maratona. Vamos lá, vamos acompanhar. A meia-maratona acontece no sábado. A largada será no Barra Shopping Sul, às 7 da manhã. No domingo, haverá a participação de cadeirantes, deficientes visuais e especiais. Hoje, foi explicado o esquema de trânsito para garantir a tranquilidade dos participantes. O transporte coletivo e os trajetos de carros particulares serão afetados entre a zona sul e o centro da cidade. Passa na frente do Barra. É a segunda passagem. Vai pegar ali a... Vai pegar a Divaldo ali, vai pegar a rotula ali e vai entrar no Augusto de Carvalho. Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva à direita, mão certa. Aqui, esse trecho aqui é compartilhado com o trânsito também. A gente vai ter uma segregação de cones. Faz a alça da João Pessoa. Acessa a João Pessoa. João Pessoa vai toda na mão correta. O trânsito aqui está liberado por dentro do corredor de ônibus. Nós temos o primeiro cruzamento grande. Aqui é mais um ponto de atenção. É um cruzamento com a Azenha e com a Ipiranga. Ali o trânsito vai ser compartilhado. O trânsito não vai ser totalmente bloqueado. Vai ter travessia entre veículos e atletas. Muito bem. Agora a gente vai falar de futebol feminino. O Juventude venceu o Pinda nos pênaltis e garantiu a vaga para a segunda dona do Brasileirão de futebol feminino aí no próximo ano. E o acesso foi garantido com muita emoção. No tempo normal, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, o jogo terminou 0 a 0. Já nas penalidades, o Verdão levou a melhor por 3 a 2 com gols de Alice, Talita e Grazi. O acesso ocorreu com o apoio de mais de 800 torcedores. Com o resultado, o Juventude também conquistou a vaga para as semifinais do Brasileirão A3 e vai enfrentar a equipe do Misto, do Mato Grosso, que eliminou Uberlândia no domingo. O acesso ao Viverde é o primeiro do clube e de uma equipe do interior gaúcho no futebol feminino. Além disso, reforça o processo de evolução do Juventude com o departamento e garante um calendário mais amplo para a próxima temporada. E no futebol americano, temos um octacampeão aqui no estado. Em partida disputada na tarde deste domingo, o Santa Maria Soldiers conquistou o oitavo título da história do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Os soldados venceram o Porto Alegre Pumpkins por 32 a 14, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria. Apesar da vitória dos donos da casa, o Porto Alegre Pumpkins foi quem abriu o placar logo em seu primeiro drive. Theo Miguel correu para a Endzone após o passe do quarterpack Nicolas do Canto. O kicker Gabriel converteu o ponto extra. Ainda no primeiro quarto, o Santa Maria Soldiers forçou um safety ao ataque do time da capital gaúcha e diminuiu o placar. Os soldados de Santa Maria foram para o intervalo, perdendo por 14 a 9. No entanto, o time dominou a segunda metade do jogo, especialmente em mais uma boa atuação da defesa e garantiu o troféu estadual. Nas 13 edições do Gaúcho Ball, além dos oito troféus dos Soldiers, o Pumpkins possui quatro. O outro campeão estadual é o Juventude FA, que levou o troféu em 2015. Agora, as atenções dos dois times se viram para as competições nacionais. O Santa Maria Soldiers irá disputar a Liga Brasileira de Futebol Americano, PFA. A primeira rodada deve acontecer em julho. E o Pumpkins se prepara para a disputa do Brasileirão D2, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Muito bem, parabéns aí ao Santa Maria Soldiers e também parabéns ao Juventude, né? Futebol feminino aí, se classificando para a Série A2 de 2024. E é justamente com as imagens aí do Juventude, que se classificou para a Série A2 do Brasileirão Feminino, que a gente vai encerrando o TVA Esportes desta segunda-feira, tá bom? A gente volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.